Ele mistura como fogo e um pouco de água, ok? O meu coração, doido, apaixonado e eu não pude resistir Quando ela sorriu, já me seduziu, eu só queria ficar ali Lá pra lá do tudo bem, sorrindo também, que magia que alto astral Parecia cena de cinema, e eu fazendo parte desse filme Eu aparecendo na aquarela, nessa tela de um amor pintor Pois para a gente se olhar e ver, o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso perfilhar a voz, só um sorriso Pois para a gente se olhar e ver, o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso perfilhar a voz, isso não foi tão lindo Parecia cena de cinema, e eu fazendo parte desse filme O que é isso?